Na noite desta quarta-feira, 19 de setembro, teve sequência à programação da Semana Farroupilha de Veranópolis, o show da Orquestra de Acordeões de Santa Tereza. Grande público esteve presente acompanhando as apresentações. Os pioneiros, né, com a gaita, na animação dos bailes, foram também aqueles que... A reportagem da Estúdio TV conversou com Diana Alessio, secretária de Turismo e Cultura de Veranópolis, que falou um pouco sobre a programação da Semana Farroupilha e também as próximas programações que Veranópolis deve receber. Programamos uma semana intensa de atividades, desde sexta-feira passada, e hoje estamos concluindo, então, a parte noturna com o show da Orquestra de Acordeões de Santa Tereza. E amanhã, então, que é o feriado do dia 20, teremos a culminância, então, da semana com a Cavalgada, que sai lá do CTG às oito horas da manhã, chegando aqui às nove, por volta de nove horas, onde dará a bênção dos cavaleiros, dos cavalarianos, e após, então, nós teremos a missa às nove horas. Tivemos uma vasta programação aí nos últimos dias, o tempo acabou atrapalhando um pouquinho, né, Diana? Hoje nós estamos felizes que a praça está lotada, o tempo colaborou, porque com chuva o pessoal, às vezes, né, não... Mas as atividades foram todas feitas no Salão da Gruta, então, lá não tinha chuva, então, né, com certeza as pessoas podiam ter também, né, participado. A gente fica feliz hoje de ver a praça cheia para poder prestigiar, então, esse evento. Diana, você que assumiu há poucos dias a pasta aí, e uma vasta programação, temos agora a Semana Farroupilha, vem aí também a Feira do Livro, que a Secretaria de Turismo também participa, né? Concluímos, então, amanhã a Semana Farroupilha e iniciamos no sábado, dia 29, a Feira do Livro, que vai até o dia 6 de outubro. As duas secretarias envolvidas, então, é a Secretaria de Turismo e Cultura e a Secretaria de Educação. Vocês têm aí, agora que você assumindo a pasta, tem uma programação, pelo menos, até o final do ano e até mais, eu imagino, né? Sim. Concluindo, então, a Feira do Livro, depois nós temos o Natal. Já estamos chegando no Natal e no finalzinho ali do mês de outubro, a gente já vai começar, então, a decorar a cidade e as programações. Com imagens e reportagem de Didi Lusato, direto da Praça 15 de novembro, da programação da Semana Farroupilha de Veranópolis, para Estúdio TV. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto